O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, concedeu liberdade condicional e redução de pena ao ex-ministro da Secretaria do Governo, Gedel Vieira Lima. Ele foi preso em 2017 por lavagem de dinheiro. Na decisão, o ministro do STF, Edson Fachin, disse que Gedel Vieira Lima cumpriu os requisitos do Código Penal para receber os benefícios. O ex-ministro cumpriu mais de um terço da pena, teve bom comportamento e se dedicou ao trabalho e ao estudo na prisão. Além da liberdade condicional que permite que Gedel trabalhe de dia, foi concedida uma redução de 681 dias na pena de 13 anos e 4 meses de prisão. Gedel Vieira Lima, ex-ministro da Secretaria de Governo no mandato de Michel Temer, foi condenado pela segunda turma do STF, juntamente com o irmão dele, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, pelo crime de lavagem de dinheiro e a associação criminosa por serem flagrados com 51 milhões de reais em malas e caixas, num apartamento na Bahia. A pena inicial foi de 14 anos e 10 meses de prisão e 106 dias multa. Em agosto do ano passado, a pena foi reduzida em um ano e meio por falta de provas para a condenação do crime de associação criminosa. Em seguida, em setembro de 2021, Gedel conseguiu progressão do regime fechado para o semiaberto, por ter cumprido um sexto da pena.